Olá, bom dia pra você. Hoje é quarta-feira, 4 de dezembro. Veja agora os destaques desta edição do Brasil em Dia. Governo Federal lança programa de saneamento básico para 40 milhões de pessoas no campo. O investimento previsto passa dos 218 bilhões de reais. Ministério da Saúde vai repassar 70 milhões de reais ao SUS para atender pessoas com deficiência. E veja também, Cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, se prepara para receber líderes do Mercosul. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. E nós vamos direto ao Palácio do Planalto falar com a repórter Luciana Colares de Holanda. Luciana, bom dia. Que informações você tem sobre os compromissos de hoje do presidente? Olá, bom dia pra você, Renata. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro está reunido neste momento com o ministro da Educação, Abraham Ventralbe. Hoje saiu a lista com os nomes dos vencedores da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que concedeu 575 medalhas de ouro em todo o país. Esse exame, que foi criado em 2005, tem como objetivo estimular o estudo da matemática, claro, e identificar jovens talentos na área. E ontem foi um dia de resultados bem positivos para o governo, viu, Renata? E o presidente Jair Bolsonaro comemorou pelas redes sociais. Ele falou sobre a redução da criminalidade em cidades-sedes do programa Enfrente Brasil, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Também a autorização pelo TRE, pelo TSE, do uso de assinaturas eletrônicas para a criação de partidos políticos. E a alta do PIB em 0,6% nesse último trimestre. Vamos ver agora o que disse o presidente Jair Bolsonaro sobre isso. Pode ser inesperado para os analistas econômicos, mas da nossa parte sabemos que viria uma boa notícia. E ela veio em uma boa hora. E a minha equipe econômica, a nossa equipe econômica, a de todos vocês, disse que a previsão para o próximo trimestre é crescer. O Brasil está crescendo. E nós pegamos o Brasil numa crise ética, moral e econômica bastante grave. Realmente são boas notícias, né? E nós vamos agora ao Rio Grande do Sul, onde está a repórter Daniele Popov, que acompanha a reunião da cúpula do Mercosul. Bom dia para você, Dani. Oi, Luciana. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a cidade de Bento Gonçalves já está bastante movimentada para a realização da cúpula do Mercosul. Aproximadamente 2.500 pessoas entre delegações e pessoal de apoio circulam na cidade. A segurança também foi reforçada. O Exército está nos principais pontos de acesso ao local do evento, que fica um pouquinho distante daqui, cerca de 20 quilômetros, e também aqui na entrada da cidade. E olha, as atividades do Mercosul, elas se iniciam hoje à tarde, numa reunião entre os chanceleres dos países-membro do bloco. Às 7h40 da noite está prevista uma declaração à imprensa do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e hoje ainda será realizado um jantar em homenagem aos integrantes do Conselho do Mercado Comum. Bom, o Brasil entrega a presidência pró-tempore do bloco, segundo Itamaraty, com resultados muito positivos, como, por exemplo, a assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia. Lembrando que, nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro chega aqui a Bento Gonçalves, onde vai se reunir com os chefes de Estado, os presidentes dos países-membro do bloco. Agora volto com você, Renata. Obrigada, Dani, pelas suas informações ao vivo, direto de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E olha, o setor industrial continua em alta. Os dados são da pesquisa mensal, divulgada agora há pouco pelo IBGE. Vamos ao Rio de Janeiro. Cláudia Boiunga tem os detalhes. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Renata. O setor industrial teve crescimento de 0,8% em outubro, na comparação com o mês anterior. Essa alta foi puxada pelo setor de alimentos e pelos produtos farmacêuticos. Esse é o melhor outubro desde 2012, quando houve uma alta de 1,5%. Em relação ao outubro do ano passado, 2018, também houve uma alta de 1%. Também é o terceiro mês seguido consecutivo de alta no setor industrial, que nesse período acumula uma alta de 2,4%. No entanto, no acumulado do ano, de janeiro a outubro, nesses dez primeiros meses de 2019, houve uma queda de 1,1%. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas informações. E olha, 218 bilhões de reais vão ser investidos em saneamento básico rural nos próximos 20 anos. 40 milhões de pessoas que vivem no campo terão água encanada e esgotamento sanitário. O programa prevê ampliar a rede de água e esgoto fora das áreas urbanas nos próximos 20 anos. A ideia é chegar em áreas rurais e em comunidades indígenas, quilombolas, extrativistas e pequenos assentamentos até 2038. Segundo o governo, ao longo de duas décadas serão investidos quase 219 bilhões de reais. Os recursos serão utilizados em ações que vão desde educação ambiental até investimentos em tratamento de água e esgoto. O programa Saneamento Brasil Rural foi elaborado pelo governo federal em parceria com estados e municípios e também instituições da sociedade civil. A coordenação do programa ficará a cargo da FUNASA, a Fundação Nacional da Saúde vinculada ao Ministério da Saúde. Pretendemos chegar muito perto da universalização do saneamento básico na área rural, diminuindo drasticamente a incidência de doenças transmitidas pela água, principalmente as diarreias agudas que influenciam diretamente na mortalidade infantil. Poder fazer a solução de um problema que é imperioso para a qualidade de vida dos brasileiros é algo que nós só podemos fazer em parceria, unidos e com eficiência. O representante da Companhia de Água e Esgoto do Ceará avalia que o programa tem potencial para mudar a realidade de muitas regiões. Hoje é um marco para o saneamento rural. A partir de agora nós temos um encaminhamento, uma estruturação para que o país possa aplicar, desenvolver e investir no saneamento rural. Apoiando os que já faziam o bem feito e motivando os outros estados e as outras regiões para que elas possam investir no saneamento rural. Foram divulgados os resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, relacionados ao primeiro semestre de 2018. Alunos de 79 países foram avaliados nas áreas de matemática, ciências e leitura. O ministro da Educação comentou os dados e falou sobre como é possível melhorar o desempenho do Brasil no ranking. Considerado o maior estudo sobre educação do mundo, o PISA é um termômetro de qualidade do ensino, principalmente na educação básica. Em 2018, o estudo apontou que o Brasil tem baixo desempenho em leitura, matemática e ciências, se comparado com outros 78 países que participaram da avaliação. Segundo o PISA, 68% dos estudantes brasileiros com 15 anos de idade não possuem nível básico de matemática. Em ciências, o número chega a 55% e em leitura, 50%. China e Singapura lideram os rankings das três disciplinas. O Brasil investe, mesmo em educação básica, ensino médio, isso daqui é para os jovens brasileiros com 15 anos, ele investe a mesma coisa ou mais que todos os países da América do Sul e fica em último lugar. Essa que é a verdade. Por quê? Porque a técnica é errada. O objetivo não é ensinar. O objetivo é outro que não ensinar. Para reverter os números, o ministro da Educação destacou que o governo vem adotando medidas para melhorar o aprendizado dos estudantes brasileiros. Entre as iniciativas, programas como Educação Conectada, que leva a internet às escolas e a ampliação do tempo integral nos ensinos fundamental e médio. A gente começa a mudar isso com livro didático, com técnicas diferentes, com métodos diferentes que foram feitos, apresentados e discutidos e começaremos a implementar isso no Brasil inteiro via internet, capacitação e treinamento para os professores brasileiros. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participa hoje de uma audiência pública no Senado sobre prisão após decisão em segunda instância. A repórter Selma Dias está no Congresso e conta os detalhes para a gente. Bom dia, Selma. Oi, Renata. Bom dia a você e a todos. Olha, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi convidado para participar dessa audiência pública sobre prisão em segunda instância, como você disse, juntamente com juristas e também especialistas. A ideia é debater esse assunto que já tramita aqui no Congresso. Inicialmente, o ministro tinha ajudado ali os senadores na elaboração de um projeto de lei que alterava o Código de Processo Penal para permitir a prisão em segunda instância. Mas aí, por acordo, ficou decidido que esse tema vai tramitar mesmo aqui na Câmara, onde já tem uma PEC sendo discutida, uma PEC que altera os artigos 102 e 105 da Constituição para acabar com os recursos especial e extraordinário que são possíveis após condenação em segunda instância, momento em que se daria o trânsito em julgado. Essa PEC já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, está pronta para a Comissão Especial, mas o debate só deve começar no ano que vem. Os senadores prometem acompanhar tudo de perto por meio de uma comissão externa e o ministro Sérgio Moro, que é uma parte interessada, tem circulado bastante aqui no Congresso para tratar desse assunto. Volto com você, Renata. Obrigada, Selma, pelas suas informações. Bom trabalho para você. O Conselho Nacional de Imigração, formado por governo e sociedade civil, quer incentivar estrangeiros aposentados a virem morar no Brasil. Para isso, resolveu facilitar os critérios de obtenção de residência para os imigrantes que recebem a partir de 2 mil dólares mensais. A nova medida permite que a renda comprovada do aposentado estrangeiro seja fruto de aplicações, aluguel de imóveis e benefício previdenciário de pensão por morte. Antes, a renda comprovada deveria vir apenas da aposentadoria. A ideia é atrair os novos moradores para que injetem mais dinheiro na economia do país, incrementando os mercados imobiliário, comercial, turístico e industrial. O atendimento a pessoas com deficiência vai ser ampliado. 66 novos serviços foram credenciados pelo Ministério da Saúde. O anúncio foi feito ontem, no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O Ministério da Saúde anunciou ampliação dos serviços de saúde direcionados a essa população. Serão 66 novos serviços que vão funcionar em 20 centros de reabilitação, 8 especializados em doenças raras, 7 oficinas ortopédicas e 31 centros odontológicos, incluindo os que integram a rede de cuidados à saúde da pessoa com deficiência. Um dos desafios do Ministério da Saúde é capacitar profissionais nos setores de odontologia e ortopedia. Por isso, serão investidos mais de 70 milhões de reais por ano. A saúde bucal é um drama para a criança com deficiência e para a família. Para isso, a atenção bucal, a saúde bucal está partindo para a capacitação, para a formação, para a sensibilização dessa rede para a gente poder fazer uma boa primeira abordagem. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, lembrou que não basta apenas ter leis para essa população. Leis não bastam. Precisamos de ações verdadeiramente transformadoras para tornar o nosso país mais acessível. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Muito obrigada por acompanhar a programação da TV Brasil. Uma ótima quarta-feira para você e a gente se vê amanhã. Até lá. Até lá. Legenda Adriana Zanotto